E como esperado, Torn Elite está entre nós após receber um buff bem do suspeito. E além de liberar essa novidade, a Ubisoft falou melhor a respeito da atual situação do Mousetrap, do Unsheet e do Sistema de Reputação, além de novidades que chegarão à ranqueada e aos consoles também nessas próximas temporadas. Como prometido, hoje a gente vai cobrir por completos posts recentes de integridade do Cid. Partiu! E é, rapaziada, quem poderia prever que isso aconteceria, né? A Torn recebeu nessa última terça-feira o seu pacote Elite temático Viking, com um uniforme exclusivo, skin nova no Razor Bloom, skin de arma e pose diferenciada para a operadora, junto de uma animação em VP de responsa. O pacote já está disponível por 1.800 créditos R6 ou 1.620 para quem tiver o passe de batalha Premium desbloqueado. E no fim do dia fica a questão, que a Ubisoft buffou a UZK com a mira 1.5 para impulsionar as vendas, isso é um fato. Mas será que essa edição fica permanentemente ou o season que vem é adeus 1.5? Fica aí o questionamento. Agora falando das questões de estabilidade, a Ubisoft fez dois posts falando a respeito da integridade do Cid. O primeiro deles voltado ao sistema de reputação, onde eles comentaram que desde o começo do ano eles estão aprimorando o sistema, fazendo ele ser capaz de detectar jogadores que fazem ataque de DOS, abandonam partidas e tudo isso para deixar o sistema mais calibrado. E para a próxima temporada, em agosto, eles disseram que algumas melhorias para o jogador entender a sua posição no sistema serão lançadas. O que deve ser aquelas atualizações que a gente viu em fevereiro, onde vai aparecer as nossas punições e recompensas, impacto das nossas ações na reputação, elogios que você está recebendo a longo prazo, e naquela temporada em específico com gráficos dedicados a isso. Porque sim, na próxima temporada o sistema de condecoração deve ser lançado, te permitindo classificar os seus teammates no final de cada partida, dizendo se eles foram divertidos de se jogar com, se passaram boas em tel, se trabalharam bem em equipe, e tudo isso vai aparecer no menu para você ver as suas avaliações, e claro, isso vai afetar na sua reputação. Por enquanto, detalhes de como isso vai funcionar a gente não sabe, até porque isso pode servir muito bem para os trolls pegarem e ficarem boicotando a reputação da galera que está jogando de boa, truco de nada, né? Então teremos que aguardar para descobrir isso, e claro, durante a terceira e quarta temporada no fim do ano, alguns outros ajustes serão feitos na interface do sistema de reputação também. E agora passando para o segundo artigo, a Ubisoft começou explicando que nesses últimos 12 meses, eles reformularam a equipe de proteção ao jogador e a forma deles de pensar, o que resultou em dois sistemas novos que é o Mousetrap e o QB, que é dedicado a anti-hit e tudo mais. Eles deram aquele papo de que estão trabalhando pesado para atender as expectativas da galera, bem como gráficos. Gráficos que pela primeira vez mostram o real impacto do Mousetrap desde o seu lançamento. Durante esses quase 4 meses de vida era esperado que o Mousetrap reduzisse os adaptadores em 30% a 50%, e na realidade houve uma redução de 78% nos usuários de mouse e teclado nos consoles, isso claro dos que foram detectados pelo sistema. E falando de ranqueado em especial, a redução foi de 73% menos adaptadores do que antes. E saca só, eles explicaram o porquê dessa decisão de adicionar delay no jogador com o mouse e teclado ao invés de baní-lo logo. Dizendo que os dados comprovaram que muitos jogadores voltaram ao controle ou foram para o PC depois de receber o delay por causa do mouse e teclado. E ainda nesse post, eles convidaram a galera que não jogam há algum tempo a voltar a testar a ranqueada nos consoles para ver se não está melhor a situação. O que na verdade é meio curioso, porque eu já vi muitos de vocês dizendo que a atual situação parece ter piorado após o lançamento do Mousetrap, e essa questão dos MT's voltando a jogar de controle é só para diminuir o delay, a gente sabe disso. Porque a galera já descobriu que se você ficar com o delay do adaptador, basta você jogar algumas partidas casuais no controle e o delay será zerado. Sem contar que esses 70% de adaptadores banidos foram só os detectados, e o restante que a galera está conseguindo burlar. O sistema é novo, então ainda dá para entender que tem algumas falhas rolando, mas que precisa de atualizações o quanto antes, e isso precisa. Falando agora de outras novidades que devem chegar para o console, foi confirmado que o modo streamer chega nos consoles até o final do ano 8, que acontece até março de 2024, o que eu imagino que eles estejam sendo pressionados a lançar logo por causa do Jinx, que é o streamer do momento lá da NA. O cara pega no mínimo 15 mil cabeças por live todo dia na Twitch jogando no Xbox. O moleque está sendo tão destaque que ele conseguiu até entrar na Space Station como criador de conteúdo deles. E assim, você não quer que o maior streamer do momento do seu jogo fique vulnerável, né? Então os devs podem estar sendo mais pressionados a lançar logo o modo streamer por causa desse boom que o Jinx teve no último ano. O que pelo menos já ajuda os demais streamers do console também, né? E agora falando de penalidades, eles começaram abordando o ponto do cheaters, que é o principal pesadelo atual do PC. Eles explicaram melhor o impacto do sistema QB, que é basicamente um mecanismo que fica gerando várias builds diferentes do CID a todo momento. Dessa forma pro hacker conseguir criar um malware acaba ficando muito complicado, pois a build tá em constante atualização, o que vai acabar inutilizando o cheat dele e dos clientes dele. Graças ao QB, de acordo com a Ubisoft, mais de 10 mil trapaceiros já foram banidos, o que não é um dado tão surpreendente, até porque às vezes 5 contas de um mesmo jogador pode ter sido banida, e eles tão aqui fazendo parecer ser maior do que é, tá ligado? Mas enfim, eles ainda citaram que descobriram que diversos fornecedores de cheats saíram do cenário de Rainbow Six e pararam de vender cheats, além da comunidade teoricamente tá dando um feedback muito positivo relacionado a essa luta contra os cheaters. E assim, não duvidando, mas já duvidando do que eles tão falando, quem é que tá dando todo esse feedback positivo? Porque eu mesmo não tô caindo quase nunca contra cheaters no Dima 3, mas o que tem de gente dizendo que tá injogável a parada é brincadeira, viu? Tem streamer que de 7 jogos em 5 tá pegando cheatado. Tem alguma coisa de incongruente aqui no meio dessa história, hein? E outro dado de penalidade que eles compartilharam ficou no sistema de reputação, e as punições pra galera que manda mensagens no chat ou falam coisas preconceituosas no VoIP. De acordo com os dados coletados pela Ubisoft, adicionar essas punições reduziu a toxicidade no jogo teoricamente. Metade dos jogadores que receberam um primeiro aviso a respeito do abuso no bate-papo de voz ou por escrito, melhoraram depois e se comportaram. Isso tanto com o Fogo Amigo, o chat e o VoIP também. O gráfico mostra como foi a queda do primeiro aviso pro segundo, o que é um tanto que impressionante, mas aí a gente volta naquele ponto, né? O cara precisa fazer alguma cagada ou falar algo pra ativar o sistema. Então ele ainda consegue ser babaca antes de receber a punição, que deveria ser instantânea, né? A Ubisoft ainda prometeu que eles vão lançar mais parâmetros pra evitar a toxicidade ano que vem, em 2024. Então vamos ter que aguardar pra ver o que eles vão fazer a seguir. E pra fechar, novidades da Ranke de 2.0. Ao que parece, após aquela implementação de você precisar vincular sua conta a um número de telefone pra poder jogar rankeado, agora a Ubisoft quer adicionar mais requisitos pra proteger o modo rankeado das Smurfs, que são os famosos diamantes que pegam contas de level baixo pra poder subir KD e ficar bustando os amiguinhos. Ao que parece, algumas novidades serão feitas ainda nesse ano, mas o foco mesmo será atualizar esse ponto em 2024 com as temporadas do ano 9. Além de boicotar as Smurfs da galera, a Ubisoft pretende fazer mudanças que ajudem a reintrodução dos antigos jogadores que estão voltando a jogar o game. E o que especificamente vai ser isso a gente não sabe muito bem, mas deve ser algo parecido com as partidas de adaptação, igual foi adicionado no Apex, onde você joga partidas contra bots e jogadores que estão voltando junto contigo a jogar, pra pegar partidas mais tranquilinhas pra você entender a vibe do jogo novamente. Se vai ser de fato isso ou não que eles vão adicionar, só aguardando pra descobrir, mas a ideia é atualizar em massa a ranke de 2.0 nas próximas temporadas. E como sempre, o link pra você acessar esses artigos estarão aqui na descrição do vídeo, e é de suma importância que você deixe um comentáriozinho aqui no campo dos comentários, dizendo se você curtiu essas informações e se elas são ou não animadoras pra você. Tamo junto, tropa, pra cima! Mas ó, esse vídeo vai ficando por aqui, porém pega um partilho com a rapaziada pra ajudar o crescimento do canal, pode crer? Eu me chamo Gabriel Serqueira e esse foi mais um vídeo completo do canal pra vocês. Espero poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo e até mais galera, fiquem com Deus! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend